Namastê, eu lhe dou as boas-vindas ao nosso curso teórico e prático sobre o Yoga de Patanjali. Nós estamos contentes em poder oferecer esse curso para você. Esse nosso curso é diferente de quase tudo que você já ouviu falar a respeito de Patanjali e do Yoga Sutra. É claro que todo mundo que está relacionado ao mundo do Yoga já ouviu falar a respeito de Patanjali e da sua obra fundamental Yoga Sutra. Mas uma coisa é ter ouvido falar, ter algum conhecimento, e outra coisa é conhecer a fundo, compreender e saber praticar esse tipo de Yoga. E é exatamente isso que a gente quer oferecer para você nesse nosso curso. Esse curso é diferente de outros que você pode encontrar a respeito, por exemplo, do Yoga Sutra. Se você procurar na internet, você vai encontrar, especialmente fora do Brasil, cursos a respeito do texto do Yoga Sutra de Patanjali. E esses cursos fazem o quê? Eles pegam frase por frase do Yoga Sutra e vão explicando cada frase do início até o fim. Mas não tem práticas. E esse é o principal diferencial do nosso curso. Nós não queremos que você simplesmente adquira uma erudição, um conhecimento intelectual a respeito do Yoga Sutra de Patanjali. Nós queremos que você entre dentro desse Yoga e Yoga é sempre prática. Não é apenas teoria. Claro que a teoria é importante, mas a teoria sem prática é uma coisa que apenas serve para alimentar a vaidade da pessoa. E o que você vai aprender nesse curso? Bom, o título já diz o Yoga de Patanjali, tá? Mas o que é isso? Então, o Yoga de Patanjali é um dos tipos tradicionais de Yoga Indiano, que foi desenvolvido mais ou menos dois mil anos atrás. Durante o curso você vai aprender um pouco mais a respeito da época de Patanjali e o pouco que a gente sabe a respeito dele. Então, dois mil anos atrás, uma pessoa chamada Patanjali escreveu uma obra chamada Yoga Sutra, que é a síntese desse tipo específico de Yoga. É um dos muitos Yogas tradicionais da Índia. Não é o único. É um deles. E esse tipo de Yoga, ele dá atenção principalmente às práticas internas. Às práticas que ninguém que esteja fora vai saber o que você está fazendo, porque elas passam dentro de você. O Yoga de Patanjali tem também posturas, asana, que podem ser vistas por alguém que está fora. Tem práticas que envolvem controle da respiração. Também uma pessoa que está fora pode ver. Tem mudanças comportamentais, que também podem ser observadas de fora. Mas o núcleo e o diferencial do Yoga de Patanjali são as práticas chamadas internas. Pense em meditação. Não é apenas isso, mas meditação é uma das técnicas que é ensinada dentro do Yoga de Patanjali. Não é a única. Quais são as outras? A gente tem uma técnica chamada retração dos sentidos, ou pratyahara, em sânscrito. Tem outra que é a concentração, ou dharana, em sânscrito. Depois, a gente tem dhyana, que é a meditação propriamente dita. E, por fim, o samadhi, ou união. Essas são as quatro técnicas internas do Yoga de Patanjali. Talvez você tenha pensado, ah, mas samadhi não é uma técnica, é o objetivo do Yoga. Não é. Não é. E você vai aprender depois melhor qual é o objetivo do Yoga de Patanjali, e vai aprender que samadhi é uma das técnicas que tem que ser aprendidas e treinadas dentro dessa modalidade de Yoga. A finalidade do Yoga de Patanjali, como de todos os outros tipos tradicionais de Yoga indiano, é a libertação espiritual, ou moksha, que não é sinônimo de samadhi de jeito nenhum. Bem, então, ao longo do curso, a gente vai estudar todas as técnicas envolvidas no Yoga de Patanjali. A gente não vai seguir a ordem em que elas são descritas usualmente nos manuais. Os manuais colocam como os primeiros membros do Yoga de Patanjali, yama e niyama, que são as proibições e as obrigações que se referem ao modo de vida do yogin ou da yogini. A gente não vai começar por aí. Isso a gente vai estudar, mas mais para frente no nosso curso. Depois tem asana, posturas e pranayama, controle do prana. E é por aí que a gente vai começar, na verdade, o nosso estudo. E aí você pode pensar, ah, mas asana eu já sei. Você talvez pratique uma porção de tipos de asana sem saber o que é o asana para Patanjali, que é uma coisa muito específica que você vai aprender. Talvez você pratique várias técnicas de pranayama, mas você também pode não saber o que é o pranayama dentro do Yoga de Patanjali, que é uma técnica de controle da mente. E por falar em controle da mente, a gente vai ver que é importantíssimo, dentro do Yoga de Patanjali, desenvolver a capacidade de controlar a nossa mente. Esse, novamente, não é o objetivo. É uma tarefa que tem que ser desempenhada. A gente tem que aprender a controlar a nossa mente para poder fazer outras coisas. Por exemplo, para entrar no estado de meditação. Controlar a mente não é meditação. É uma coisa que vem antes. E a gente vai aprender técnicas de controle da mente. Ao longo do curso, então, a gente vai estudar, não só essas técnicas, mas toda a teoria do Yoga de Patanjali. E essa teoria envolve uma compreensão da estrutura do ser humano, que é diferente daquilo que a gente conhece no mundo ocidental. A teoria do Yoga de Patanjali exige que a gente aprenda um pouco sobre uma filosofia indiana muito antiga, anterior a Patanjali, que se chama Sankhya. Essa filosofia Sankhya é a principal base teórica do Yoga de Patanjali. Então, a gente vai ter várias aulas sobre esse assunto para você adquirir uma base firme do conhecimento teórico que é necessário para entender o que é o Yoga de Patanjali e o que as práticas dele estão produzindo. Sem o estudo de Sankhya, junto com o Yoga Sutra, a gente fica na superfície. A gente não aprende realmente o que é esse tipo de Yoga. Então, em cada módulo, você vai ter aulas que vão apresentar aspectos teóricos, outras que vão apresentar práticas e você vai ter dois materiais auxiliares para o curso. Você vai receber pelo correio dois livros do nosso curso. Um dos livros é este aqui, o Yoga Tradicional de Patanjali, é um livro que fala sobre a teoria, a base teórica do Yoga de Patanjali e fala sobre o Sankhya também. O outro livro que você vai receber também pelo correio é este aqui, é o Manual de Práticas do Yoga de Patanjali, que complementa o outro. Esse segundo livro foi produzido exatamente para este curso. O outro, que contém a teoria, é um livro que já existia há alguns anos. E este Manual de Práticas é a chave para você se orientar e ter um bom rendimento durante o curso. Então, este Manual acompanha exatamente a sequência do curso, módulo por módulo, e vai dizendo como você deve trabalhar cada um deles, chama atenção para vários aspectos, descreve as técnicas que são ensinadas nas aulas práticas e dá as dicas para você praticar em casa. No final do Manual tem, inclusive, uma parte que é de dicas para você continuar a sua prática mesmo depois que o curso terminar. Porque nós queremos que você realmente aprenda, incorpore, goste, tenha ótimos resultados e vá em frente nesse caminho. Além das aulas em vídeo e além desse material que você vai receber pelo correio, esses dois livros, juntamente com alguns outros encartes também que fazem parte. Você vai ter apoio para o seu aprendizado de duas maneiras. Em primeiro lugar, você vai ter acesso a um grupo exclusivo de discussão sobre o curso, onde você vai poder colocar as suas dúvidas, receber respostas e ver também quais as dúvidas que as outras pessoas da turma estão tendo, ver as respostas que são dadas também para elas. isso ajuda muito. E, além dessa comunicação por escrito nesse grupo, que é na plataforma Telegram, você vai ter também acesso a reuniões online utilizando a plataforma Zoom. Essas reuniões vão ser realizadas uma vez por semana, são reuniões em que a gente vai poder conversar com vocês, onde a gente vai esclarecer as dúvidas mais importantes, porque, às vezes, uma resposta curta dentro do Telegram pode não ser suficiente para esclarecer algumas coisas. A gente vai poder orientar em relação às dificuldades práticas que você está tendo quando você tenta fazer as práticas do Yoga de Patanjali. Então, é um segundo canal para a gente se comunicar e para esclarecer as dúvidas e para poder alavancar o seu aprendizado. Nós estruturamos esse curso e preparamos com muito cuidado e carinho esse material de apoio para que você possa ter um excelente aprendizado do Yoga de Patanjali. Nós esperamos, então, que você, com esse curso, adquira uma base sólida a respeito da teoria e uma experiência prática das várias técnicas envolvidas no Yoga de Patanjali. Eu lhe desejo, então, um excelente rendimento nesse curso. Namastê.